Mano, já é a terceira introdução, essa aqui é a quarta, tá tudo já no erário, mas vamos tentar, senão não deve ser essa gente para gravar esse vídeo aqui, se estiver no ar, porque a gente não está gravando, mas ok, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu estou na área com mais um vídeo, Edson Lisboa com a gente, vamos fazer um vídeo interessante, eu espero que seja interessante, espero que seja bom, espero que você dê uma risada, feliz viagens mais, hoje, e, e, novo, mais, Cabulei aqui, cabulei aqui, cabulei aqui, nove de maio no Brasil, então, feliz dia das mães, aí senhoritas, eu vos amo muito, tá ligado, muito, muito mesmo, então, deixem o vosso like, deixem o nosso canal, acionam as notificações para não perder vídeo aqui no canal da DJ Mara com mais um vídeo, vamos fazer um react de um vídeo aqui, que saiu, faz tempo, né, mas eu gostaria de compartilhar convosco aqui, mas eu gostaria de ver isso aqui, é, vídeo do Tio Oroge, abrindo uma caixa postada, o título desse vídeo, abrindo uma caixa postada foi um erro, sim, porque que foi um erro, não sei, vamos descobrir juntamente, juntos, fazendo react deste vídeo, então, lembrando para vocês que o Edson Lisboa aqui, esse cara aqui, tem um canal, e gostaria que na minha caixa postada, como você é no Brasil, desse uma loira, manda uma loira pra mim, no outro introdução, eu falei pra ele, o que você gostaria de perceber na sua caixa postada, Aí ela falou que recebeu uma mulher brasileira, aí eu falei que vou comprar uma boneca em Flávia no Aliexpress e vou mandar direto para o cara, tá ligado? Escreva nos comentários se é uma boa ideia, vou mandar uma boneca em Flávia para o cara aí. Mas ok, se quiserem mandar uma coisa na minha caixa postal também. Aqui ó, na descrição. Aliás, deixa eu mostrar mais parada aí, deixa eu mostrar mais parada, já que eu compartilho tudo com vós. Mano, se liga quem tá rico, se liga quem tá milionário, mano. Quer me dar um, quer me dar um reais, me dá mais dois reais. Se liga quem tá milionário aqui, porra, porra, porra mano. Caralho mano, nunca foca essa parada. Dois reais. Dois reais mano. Dois reais, você é louco velho, apanhando esse reais. Ninguém liga para onde eu apanhei mano. Mas ok, parabéns a esse vídeo aqui, trolamos demais. Espero que essa introdução foi uma aposta, eu sei. Mas estamos para o foco do vídeo, estamos juntos. É nóis. Orochi. Vamos ver o tio Orochi. Orochi marrom. Orochi marrom. Viu uns comentários, o pai é muito bom em dar nome. Outro é João, outro é Pedro. Viu uns comentários, louco mano. Oi, seja bem vindo ao vídeo de caixa postal. Hoje eu vou abrir as caixas que vocês mandaram pra mim. Tá na minha caixa postal. E esse era pra ser um vídeo de Natal, só que como já passou um tempinho aí do Natal e tá mais perto do meu aniversário do que do Natal, então vai ser um vídeo do meu aniversário. Eu fiz o meu aniversário com o tema de Free Fire, você pode ver aqui que eu até montei o... É corno. Todo corno joga Free Fire. Todo corno joga Free Fire. É um presépio, quase um presépio de Natal, mas Jesus Cristo aqui é o Aloha. Caralho. Esse é o aniversário, é o caralho. É o caralho. Eita porra. Eita porra. O caralho. Eita porra, mano. Depois esse cara, deve ser ele de novo. É, é, é. Mas essa dublagem é uma fase, mano. Mano, essa mesa aqui, essa mesa aqui, parece aquela cerveja. Skull, Skull, Skull. Skull por malte. Será que eu não bebo cerveja? Sério, esse tipo aí parece da Skull, porra. Deixa nos comentários se é. O meu nome é papai. O que é papai, Noel? Hoje eu vou abrir as caixas que vocês vão dar. Ninguém pode assinar pela cerveja. Deve ver chapada, mano. Chegou uma caixa que está chegando desde o Natal aí. E eu realmente atrasei para fazer esse vídeo. Foi meio paia da minha parte. Mas sejam bem-vindos. Esse é um vídeo de Natal. Eu não vou começar mostrando o mito. O mito. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é um capitão reformado político. Bolsonaro é norte. Jair. Jair jogando futebol. Jair jogando futebol é a melhor parte do... É o que aí? É da presidência do Bolsonaro, tá ligado? Além de ser político... Além de ser político, a melhor parte é ele jogando futebol, mano. É muito bravo. Ele jogando futebol, mano. Maravilha. Pérola brasileira. Eu gosto, mano. Eu gosto, eu gosto. Bolsonaro é norte. Bolsonaro é nordeste. Vai 17. Vai 17. Quando você faz live... É Bolsonaro 2022. Já não é 17. Agora é Bolsonaro 2022, mano. Carai. Nossa. É aquele puto aí. Eu também... Ei, jura... Jura BR. Tem outra camisinha aqui. Carai. Ei, manda nem camisinha pra mim, pô. Nem camisinha. Sério. Tipo, não é meme, não. Não é meme. Eu não nem camisinha. As camisinhas que eu tenho... As camisinhas que eu tenho são aquelas... São hospital, tá ligado? E sobraram só cinco, tá ligado? Ah... São essas, tipo... Fica mal aí. Foca, foca. Mano, você é louco. Minha câmera nunca foca, mano. Essas daqui. Que louco, véi. Você é doido. Só tenho essas daqui, tipo... What the fuck, mano. Cinco. Não dá uma meme. Não é meme, não é meme. Não, manda a camisinha pra mim. Coisa que eu nunca vou usar na minha vida. Então eu já vou mandar isso aqui de volta pro remetente. Caralho. Nossa, que cheiro de idoso, tá ligado? A gente precisa ter tesão em mandar a camisinha. Aqui eu vou ter isso. Vou devolver pro remetente. Parabéns, temos mais um papai no mundo. Uma camiseta... Oruxa é louco. Conduta criou. O cara tomou uma facada. Mano, olha camiseta big. Camiseta é louco. Camiseta grande, mano. Mano, isso aqui é drip de negão. De negão. Caralho. Que massa. Vesca. Tá bem? É um pokémon então. Um pokémon bem surdo. Um copo de anime. Caralho. Legal, meu. Copinho de anime, ó. Eu já vou estrear meu copinho de anime pra afirmar meu atestado de virgem. Cara... Pra tomar absoluto vodka, pô. Vod é louco, mano. Pô, essa caixa é pesada pra caralho. Nossa, é muita coisa. Que pessoa doida, velho. Ah, vai ser coisa fofa isso aqui, mano. Que me dera ter um postal. Eita. Espera que não ache ruim esse mangá. Divirtas. Nossa. Tá tosindo agora na Antarctica, velho. Como que essa pessoa fez isso? Abra com cuidado. Dudão não gosta de ser ferido. Como a pessoa achou o gibido do Dudão, mano? Nossa, isso aqui é uma raridade, velho. Estou vivenciando um momento de PogChamp. Não deu certo. Pô, tá ligando pra quem, Binho? Lá pra casa. Ué, pra casa? Mas lá não tem telefone. Não tinha muito disso, pô. Deve ser por isso que ninguém atende. Seu pó, pó, mano. Ô, mas eu acho que essa aqui é a caneca que eu vendia, mano. Tipo, em 2013, tá ligado? Ah, eu também. Eu tinha uma desse. Mandei fazer aí no duplo clique. Nem ficou nem um dia, mano. Mandei fazer. Paguei mil pilas. Mil contos, mano. Mil metais. Com meu rosto. Quando você punha chá quente, ficava... Quando você punha chá aí, ficava mais quente. Mais do que se via. Mais brilhava. Tô roxo. Mano, coisa linda. Depois partiram. Partiu. Tipo, nem ficou nem uma semana. Partiu. É só dizer também. Eu acho. Essa pessoa fez isso aqui. É porque foi um tutaço, pô. Ela teve que fazer vergonha, pô. Deve ter pegado mal pra ela. As caneca que eu vendia não tinha essa qualidade aqui. Nego, ainda sabe que os produtos nem de qualidade, tá ligado? Tô roxo vendeu canequinhas, mano. Nego, sabe que os produtos nem de qualidade. Ele não fala, mano. Exposite, pessoal. Memento... Momento... Momento da Exposite. Tem Orochi vende produtos sem qualidade ali. Vagabundo. Tem 60 reais. Pessoal, esse aqui é o meu recebido de hoje. Cachaça Norte de Minas. Sabor Norte de Minas. Eu vou ver qual que é o sabor do Norte de Minas. Mano, é uma cachaça pra mim, pô. Vamos fazer live. Vamos consumir toda a cachaça. Cheio de tiro. Nossa, é o cheiro do pai do m****. Dá só um tapa. Só da ideia. Nossa. Eu não gostei do sabor do Norte de Minas, não. É, e a Jack Daniel. Essa é a Jack Daniel, né? A diferença é essa aqui. Não tem nem nada. Eita, porra. Whisky. Whisky bom. Jack Daniel e conserva de ovos. Exato. E o cara ainda mandou um gibi de pornografia. Cachaça e hentai. E dudão. Mano, o cara manda whisky e gibi de pornografia. Tipo, fica feliz, cara. Fica feliz. Seja feliz, tá ligado? Seja feliz. Faça o uso da regra da mão direita. Não, bravo, bravo. Merece respeito. Mas as vezes é só tipo de romance, tá ligado? Dessa menina de pau duro aqui. Tá, vamos continuar abrindo as caixas então. Fala camisinha de novo, vou ficar puto. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é de proteção. Eu falando, mano, é camisinha pra mim, pô. O Orochi não gosta de camisinha. Essa aqui vai ser na prisão. Mandaram espaguete pro cara. Mandaram miojo. Mano, por isso que é difícil, por isso que é difícil. Essa é a pergunta. Onde ele mais falha o buraco? Acho que é no buraco. Mano, onde mais ele falha o buraco, mano. Essa é a pergunta que vale um milhão de reais. É, mano. Onde o Orochi falha mais o buraco. É, mano. Entregue o seu caminho ao senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Felicidades e muitas bênçãos. Pega esse bagulho que caiu aí. Um momento pouquinho. O que é isso aqui? Ah, lubrificante. Óbvio, né? Isso aqui é pluganal? Olha isso. Caralho! Ah, o canudo de pica. Muito bom, mano. Vamos estrear o canudo de pica, então, né? Fazer o quê? Isso aqui. Hum, que cheiro de pica. Mano, sei lá, mas deve ser... Nossa senhora, isso aqui tem um bagulho pra apertar. Ah, não. É pra afrouxar. Caso você tenha um mamilo grosso. Caso você seja o tal do mamilo grosso, isso aqui também é afrouxa. Para você que tem um mamilo grosso. Água de bandido. Caralho, mano. Canudo de pica. Nossa! Chega de Free Fire. O bagulho é comunidade LGBT. Como tem meu nome? Isso me lembra o quê? LGBT. Estava rolar um vídeo no estádio de uns cavalos andando. Chega numa parte, tem uma bandeira... Essa bandeira LGBT, o quê? No asfalto. Aí os cavalos chegam, nega, passa daquela parte e desvi. Mano, eu achei muito engraçado aquilo aí. Se eu tentar achar, se eu achar, vou colocar aqui no vídeo. Logo nessa parte, vocês vão ver, mano. É, mano. Olhos essenciais, aromatizadores, livros e muito mais. Basicamente coisa de noia. Mas por que alguém mandou isso? Noia, né? Outro saco desse? Não é possível. Não, é outra pessoa, mano. Que porra é essa, velho? Para quem não sabe, essa aqui é bandeira... Bandeira de virgem. Bandeira lésbica. Bandeira de virgem. Mano, existe bandeira para virgem? Talvez exista. Caralho, mano. Lento Pog. Eu estou perdido nesse momento. Pelo da pessoa. Você foi cringe, amigo. Mal. Finalmente. Pelo. Mais pica. Não era pica, era uma caneta. Já acabou a tinta, cara. Ah, tem que chacoalhar ela, velho. Só na base de punheta, realmente é um... Conduta Crio apoia ursal. Não! Nossa, essa caixa aqui está oleosa. É um tênis, de criança. Por que? Tem gente que mandou camisinha, tem gente que mandou tênis para o Roche. Caralho. Nego, mandou tênis para o Roche? Desculpa aí, eu sei que eu sou o tal do espanca útero, mas eu não vou precisar disso aqui. Espanca útero. Trepa nada esse cara aí. Eu estava com o bivóide rosa. Superbots. Bump e Gol. Caralho, isso aqui é muito louco, velho. Muito louco. Caralho, Bumblebee. Caralho. A gente não comprou igual esse aqui? Ben 10 LGBT. Felipe Beto. Nossa. Você viu como ele fugiu do bagulho? Ia ter uma demofóbica em Ben 10. Caralho. Vai pro Vale. Mano, você vai voltar pra porra do Vale. Caralho. Cara, realmente odeia gay. 2 reais dentro. Panfleto que o cara deve ter ganhado na rua. Santinho de vereador. Tem cartinha do Yu-Gi-Oh que eu já tinha visto, mas eu achei o momento muito... Eu ganhei 2 reais no ruquinho, mano. Claro. Porque aqui tem as cartinhas do Yu-Gi-Oh que eu ficava jogando quando era criança. Eu não sei se esse cara sabe disso porque ele assistiu nas lives ou coisa do tipo, mas se foi uma coincidência, foi uma coincidência muito daora. Fiquei muito feliz de ter ganhado essas cartinhas aqui. Eu acho muito foda. Mano, impostado também pra nós. Tem adesivo de posto de gasolina também. E mais panfleto que ele ganhou na rua. Literalmente, lixo. 2 reais. Ele ganhou o lixo dele. Mas em compensação, ele ganhou 2 reais. Tipo, usa... Dete o lixo na sua casa, mas ganha 2 reais. 2 reais. Em compensação, o cara foi... Seria muito top, mano. QI avançado. O cara é muito genial. Muito foda. Eu sei o que você está tentando fazer. Mas, infelizmente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nossa, agora... Agora fui virgem. Quer dizer... Olha, mais cartinha. Nerd. Aqui a gente tem uma variedade de cartinhas. Golki, o Ogro Destruidor. Golki, o Ogro... Mano, se liga na unha do Orochi, mano. Unha bem grande. Mas se bem que eu também fico com unhas grandes, né? Mas... Agora eu estou com unhas pequenas. Eu corto, corto. Orochi está com unhas mais grandes que as minhas. Ele está com unhas. Golki, o Mestre Ogro. Golki, o Ogro Gigante. Golki, o Grande Ogro. Golki, o Grande Ogro. Golki, o Grande Ogro. Mesmas cartas. É a mesma carta. O cara tem 500 da mesma carta. Caralho. Dia zero. O que é esse Golki, mano? Eu não sei porquê. Quando eu tenho tipo... Mesma... Mesma... Tipo, eu tenho cartas mesmo. Mesmas cenas, assim. Quando eu perco jogando, eu não sinto dor, tá vendo aí? Porque eu tenho a mesma cena, né? Eu não sinto dor. Eu falo tipo, mano... Mais uma chance, mais uma chance. Mais uma chance, mais uma chance. Mas sempre é chance vão aumentando. Mas quando eu tiver a perder, é sequencialmente, assim. Eu não sinto muito dor, assim. Eu sou tão nerd assim, belezinha. Agora eu acho que acabou. Só tem uma caixa grande ali. É um tapete. É um mousepad? É um tapete. Tapete do It? E esse aqui é o tapete do quê? Tapete do Diego. Tapete do Diego. Tapete de tabuleiro Ija. Nossa, esse relógio foi pro saco. Cara, querendo um tabuleiro, pô. Querendo um tabuleiro. Vou colocar aqui. Vou tentar ver no Aliexpress depois. Foda-se. Não, não tem obrigação. Tem coisa da nerd, né? Não, não tem obrigação de saber o que eu ganhei, tá ligado? De surpresa. Pano de prato do Flintstones. Ah, mas é da hora, hein, mano. Pô de pão. É, não dá pra secar prato isso aqui, não. Flintstones é LGBT agora. Velma, Velma. Voltei que te contaram. Eu quero chupar o pau do Fred. Mano de prato do Joker. Batman, eu vou chupar sua roupa. Ah, é o bagulho de segurar a porta do Odor. Essa referência nerd eu conheço. Esse aqui foi um momento pobre. Cobertor do Simpson. Sinto que eu tô recuperando o meu cabaço. Healing. Cabaço. Ó o machadinho do God of War. Carai, mano. Esse aqui é muito legal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí por ter enviado as coisas de vocês. É, eu fiquei muito feliz. Tem bastante coisa aqui. Não é que tem mundo papel. Não sei se vai se tornar um quadro aqui no canal. Muito lixo. Eu acho que foi o vídeo de Natal. Aí o cara mandou lixeira dele. No ano passado. É, até o próximo vídeo. Carai, acabou? Foi, seja bem-vindo. Acabou, mano. Basicamente é isso, bro. Se eu tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam-se. Deixem like. Ativem as notificações. Se não ficou bom, é o clube de mim. Eu sou apenas de react. E segue um TJ no Instagram. Me segue também no meu canal. Cabadeiros. Uma meta de dois mil subscritores. É nóis. Like. Subscreva-se. Tamo junto. Se não ficou bom o vídeo, o clube é outro de Orochi. Ele que fez o vídeo. Então é só pena de reagir. Tamo junto. Mundo Canimambo. É nóis. É nóis. É nóis.